O cara está se aproximando! Aqui Bruna, está aqui! Comigo! Aqui ó! Aqui! Aqui! Colete azul em cima! Colete lá! Colete! Uma equipe inimiga está caçando você! Não deixa! Boa! Aqui ó! Tem os remédios aqui! Tem que achar aquela paradinha do gás! Eu tenho! É isso! Eu tenho uma máscara! Tem a paradinha do gás! Esse jogo eu acho que é nosso! Pega aqui o drone! Pega o drone! Não vai precisar subir não! Eu acho que vai voltar pra gente aqui depois! Tá vermelho! Pega a minha direita ali! Pega a minha direita ali! Vai ser por dentro da... Vai ser por dentro! Vamos aos poucos! Vai ser por dentro da caverna! Vocês estão trocando do lado de fora não né? Veículo! Derrubuei um! Que boa! A gente tem que ir bem aqui ó! Avança avança! É aqui ó! É aqui? Não! Como é que é esse gás? É por cima mesmo? Por aqui roberto! A gente pode pegar rapel! Por baixo! Por baixo! Continua embaixo! Continua embaixo! Ai meu deus! Aqui ó! Aqui ó! Fica aqui! Aí! Cadê o negócio do... do gás? Que tava aqui! Caiu ali! Eu soltei! Porque senão eu ia morrer! Nossa! Eu tava com o negócio do gás! E agora eu tô com uma porra numa placa! Aqui ó! Comprei mais cara! Aqui o dinheiro pra vocês comprarem mais cara! Aqui o dinheiro pra vocês comprarem máscara! Cadê o loja? Cadê o loja? Cadê o loja? Cadê o loja? Ah! Fechou! Não fechou não! Comprei pra todo mundo! Sem dinheiro! Comprei! Comprei! Ah! Achei uma aqui! Aqui ó! Fica jogando todo mundo junto nessa ladeirinha aqui ó! Ih! Tem mais minhas costas! Hum! Nem ganhado vocês nem eu ganhado não! Mas essa aí era certo de ganhar! Que acho! Vocês tava falando com o grupo dos toupeiros! Porra! Pô! Ah! Que deu certo! Tô caindo! Sem querer! É o bonde dos toupeiros porra! Cheio de mágica! Cheio de máquina de gás! Caralho! Que é como perder essa maluco! Aí tava boa né! Eu tava com duas seringas! Máquina de gás! Pô! No final ali embaixo eu ainda achei Temperado e alerta vermelho! Eu achei máscara! E uma máquina de gás! Porque eu tava com aquela de placa de proteção! Que eu não sei em que momento eu troquei! Eu acho que tá de mágica! Não! O Fabiano tá de mágica! Tá precadido! Quanta que a gente matou? Nem vi! Acho que todo mundo matou seis! É bom! É bom! É bom pra caramba! Ai o Fabiano! Limpou o time! Matador! Como que ele mata assim? Não é fira velho! Ué! Ele atirou um monte aí! Caralho! Foi ataque aérico! Toda vez que eu falo... Foi mira de superfície! Foi mira de superfície! Quase matou dez malucos! Caralho! Quase matou dez malucos! Caralho! 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 Aguardando mobilização! Aproveitem pra se preparar! Que horas são galera? Que horas são? Saideira! Minha saideira! Vou até escolher uma arma exótica aqui! Pra fazer a saideira! O inimigo entrando na O! A galera tá jogando pra aquela Nikita! A Nikita tá com um... CTK abaixo! Nikita o que? Vou jogar de Joker! Joga de Joker! Joga de Joker! Troquei ANZ pela barra! Alana Bloom! Olha quem tá me convidando! Eu não conheço pessoal cara! Do nada bota uns convite louco assim! Acabou de ganhar agora! Tá me convidando aqui também! Doideira mano! Ninguém me convidou aí! Será que eles convidam os vencedores? Pô! Vou convidar esses vencedores e vou ganhar com eles! É pra ver se... é pra ver se vieram! Né? Aí é pra... pra participar da Pod League! É... Acho que eles ficam puto e ligam pra... E adicionam pra poder xingar a gente! É! É uma boa! Eu te vi adicionar! Ninguém me chamou não! Aí ó! Ela vai encher o saco agora! Mas quem foi que matou? Será que foi... Foi... Foi eu que matei? Foi eu que matei mano! Foi tu! Aí! Foi tu então! Tá enchendo meu saco! Convido o Bruno! Aqui ó! Aqui? Onde? Vai onde? Vai onde? Vai onde? Vai onde? Aí tá cheio! Aí tá cheio cara! Melhor aqui no verde não? Deixa eu ver... Ih! Caralho! Tá cheio Grilma! Volta! Vou descer no contrato! Pera aí! Porra! Aí caralho! O cara tá atrás de mim! E o cara tá perto do Grilma! Tem um atrás de mim e outro... Tem um... Tem um... Tem um polici... Policial não! Como é que chama? Tem um... Mergulhador aí ó! Aí! Tá aqui atrás de mim! Tá não! É o Bruno! Quem tem colete aí pra me dar? Tomei muito tiro! Tem 12 mil não é galera! Vamos? Ai caralho! Tá aqui comigo! Cuidado daí! Os caras tão tudo aqui zanzando no cemitério hein! Um monte de arma penada! Tô falando! Não! Mas esses são outros! É outro time hein! Três! Quatro! Onde eu morri tem um! E tá chegando mais três aí do outro lado! Direito! Caralho! Olha! É sério? Ué! É mané! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui ó! Ah! Tem um time todo aí! Dois time! Porra! Que que é isso? Eu morri de quê? Aí ó! Vai no Bruno! Dois! Três! Aí chegando mais um! Tão no mesmo time não! Tão brigando aqui! Boa! Aí chegando outro aí ó! Pink roxo! Onde? Vai remarcado aí ó! Lá! Atrás! Hercela! Contato aqui! Aola! Aqui ó! Algo na mira! Tá com mercura aí galera! Tô! Tô! Atacou aéreo! Ataque aéreo! Corre muito! Corre muito! Tor,TE! do gacho. Consegui, consegui passar pelo meio. Ah, lá em cima do telhado lá, ó. Onde que é lá? Telhado tem pouco aqui. Marquei, marquei. Mas eu só venho de invenção. Tem pouco telhado na bruxa. Um tomou aqui, tomou. O cara voltou, ele voltou. Tá descendo atrás de tudo, Roberto. Vai pegar o roqueiro. Aí, tá outra caixa pra cá. Porra, mandou muito. Caralho. Pô, peguei um colete parzinho. Caralho. Eu não. Ah, não, não, Grima. Grima, Grima. Porra, mano. Só olha pra trás, mano. Caralho. Nossa, mano. Eu já tava depois da pedra. Porra, barulho de paraquedas e tudo, mano. Muita dica. Caralho. Quando eu virei pra trás, eu tava de frente com a pedra. Esse é o PQD aqui também. Nossa, muito azarado. Você vai de volta na linha de frente. Vai pegar ele. Deixa eu pegar meu loot aqui. Aí, ô, caralho. Volta comigo aqui, ô, des... Porra. Calma, calma. Calma, calma. Tô voltando. Ah, eu vou tomar um tiro dos caras. Tô 50 netos, calma. Cheguei. Cheguei. Não. Mas você tá indo pra onde, cara? Eu, 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 eu sei, porra, mas olha o ping. Aí, acho que eu tô querendo fugir, porra. Cês não tão vendo ping nenhum, galera. Caralho, tô pegando bala aqui. Triste minha vida. Lá de cima. Consegue me registrar aqui atrás da caixa, não, né? Vou marcar pra vocês aqui, ó. Galera tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá indo, tá, tá, tá dando bala em vocês aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Ó, 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 ó o... Ó o Funt aí, ó. Paulo... Algum José, ainda não tá? mesi. Bom... Caralho! Аala... Caralho! Não, eu nem consigo! Tem gente aí, ó! Eu nem consigo, hein's? Cl个 em... Com uma caixa ali, na penhaimi. Agora babou em mim, porque... Direita na gente aqui, ó. Pra e de você, Grêmio. atacou pouquinho,icks! Ah! E aí, salvei vocês, hein? Caraca! Aqui, galera! Meu Deus, eu tô carregando. Ah, mano, eu não consigo, cara. Abre caixinha, abre caixinha pra eu voltar. Deve pegar meu botinho. Nem fudendo. Onde é que tem que eu morri, mano? Aqui, ó. Será que dá pra eu pegar ainda? Deu loot. Esse pedaço da um. Ah, filha da puta, filha da puta. Mais um lugar. Não, caralho! Ah, não. Aí, eu vou te falar, Grema. Tu vira pra um lado, tem um cara do outro. Aí, quando eu vejo que... Ah, mano, sério? Que o cara que me matou é o cara que eu tava querendo matar. Ele te deu um balão, me matou e te matou. Nossa. Vamos, mimí, galera. Até mais. Vamos embora. Valeu, valeu, valeu. Porra. Tchau, 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 tchau.